Cheguei, cheguei chegando gravando um Battlegrounds Com o esterinho Caiozinho do Roblox Hoje ninguém vai comer o meu cozinho Pode deixar que a mira é minha Ai, pode comer o meu Ai, ai, quando eu caio esse jogo laga mais do que a minha vida A vida já é lagada, hein, mano Ah, minha vida é lagada, nego Caralho, tem dia que eu penso, meu Deus Caralho, peguei o supressor pra rifle, velho Pra rifle não, né, pra AK e tal E eu não coloquei um supressor na SK-12 e ela ficou perfeita? Própria pro combate? Também, velho É bem, é bem É bem, é bem Esse é tipo um... Winterfrags, morre Nossa, esterinho, tu disse, cara, ele, 120 bala e silenciador Caralho, não tem Ai, cheguei Puxa nível 2, o bagulho está muito louco Peguei uma 12 ainda só na reserva Que o bagulho é louco mesmo, doido Vambora, vambora, vambora Não achei Nenhuma arma, ainda bem que não caiu ninguém Caralho, mas dificultaram muito o pulinho com o agachamento, brother Nossa senhora Bugamocho Ô, esterinho, achei o mestre 12k aqui Guarda aí pro pai Cheguei Cheguei defusando a bomba do Cauê Mas na verdade era uma bomba de chocolate Porque a fome é real Ô, a gente tava ali com a gente assistindo o Masterchef Aí botou aquela fominha Sabe aquela fominha que bate? Tava aquela fominha de fazer uma lasanha Aí você descobre se sabe fazer miojo Aí abri aquele iFood maravilhoso Hoje eu pedi pizza E pedi salgados, velho Sabe? Esfirrinha Coxinha Rizzoli Puta que pariu E ainda veio um bolinho de prestígio Puta que pariu Valeu, dieta Um beijo Esterinho, achei uma K Quer que eu peguei pra tu? Ou é esse 12k? O que você prefere? Não, eu tô com... Eu quero uma mochila Bom, então mochila eu não posso te ajudar, né, cara? Ah, já achei mochila já Relaxa Não, relaxa Eu tô com... Tô... Vou de M16 mesmo Eu gosto dela Mano, mas o que eu matei de AK hoje, filho? Tá louco o bagulho? Mano do céu Nem eu acreditei A AK é boa mesmo Eu não gostava da AK não Por isso que eu costumei a jogar A AK é a melhor, velho A melhor você pegou pesadíssima A AK é a melhor... Ó, mano Ou SK, ou SKS também é boa SK é boa Mas é sniper Mas é boa Pode falar Cheguei Cheguei chegando E pegando Na sua diromba Eu peguei pente estendido Pra SK12 Ela foi com oito tiro Mano Eu matei dois Virei de costas Matei mais dois Mano Foi muito top, velho Nossa Isso é muito matador Isso é o Jason Mas mano Porque eu tava com a arma certa No lugar certo No lugar certo, velho Na hora certa Com a intenção certa Qual que era a intenção? Matar Eita, pô Tá pesado esse vídeo, mano Comecei no funk Falando de matar Desculpa a Dona Sônia O Kawezinho Respeita a nós, Kawe Na moral Eu já te desrespeitei Tem que ir até o final, hein Mano Essa partida vai ser do final, hein Não, GG, filho Tô com o silenciador aqui Ainda mais que agora Eu tô jogando no ultra, filho Ah, tá É, o estéreo Eu tava jogando o bagulho no low Aí ele tava rodando pior Do que ele roda no alto, velho No ultra, pança Porra Alguém tá rodando de boa É porque ele joga mais processamento Na placa de vídeo, tá ligado? Se a placa de vídeo é boa Não tem porque o bagulho peidar O estéreo Tem capacete nível 2 Onde eu tô Você precisa? Eu já tenho, já Bora, filhão A gente tá perto do ponto aqui Dá pra lutear de boa Ah, sem espaço Sério Vamos aí, nego Resolve essa porra Jogar essas munições fora Jogar essa arma fora Beleza Deixa eu ver alguém vindo roxar em mim Tá um leque The Bang é o seguinte Eu não posso reclamar do meu loot, velho Acho que eu nunca peguei um loot tão maneiro nesse jogo Se eu morrer agora é pura incompetência, velho Cheguei Pô, acho que você joga muito, hein, Vatiff Pô, quem dera, carizinho, nesse jogo Que eu sou um idiota, velho Que eu jogo Que eu sou inteligente nesse jogo Eu não sei trocar um tiro, mano Sinto uma besta Ah, mano, já ganhei umas com o todinho Joga bem, velho Nossa, todinho Todinha é monstro Todinha é monstro Mano, eu ganhei umas duas com ele E logicamente que ele matou todo mundo E eu fiquei só acompanhando ele Eu emociono muito, mano Nossa, eu emociono demais Nossa, eu também, velho Oi, eu não escuto nada Só vejo o cara na minha frente Nossa, o que mais acontece comigo é eu tomar tiro E eu não tô vendo de onde eu tô levando, velho Nossa, mano, caralho Toda hora, Cauê Toda hora, velho Tô levando tiro na bunda Nossa senhora Eu tenho que andar com a porra da panela pendurada Pra não tomar tiro na bunda, tio Que vergonha Estelinho, eu vou colar em tu aí Porque o loot tá pronto, mano Agora é só a gente jogar pra ganhar Cheguei Cheguei Tenho 192 bala da arma Além da 12 que também tá carregada Hoje o bagulho vai ser louco doido Super Skillos Na minha live, vários moleque De Super Skillos Mano, a gente tinha que fechar um lobby Do Battlefront só com os Super Skillos, velho Todo mundo buscar ao mesmo tempo Pois é, mano, eu tinha Nem questão disso A gente tinha que ter o servidor privado, velho É, na moral, velho Eu vou falar com a mina Aquela piranha não dá, velho Ai, beleza Agora ela não vai dar nenhum bagulho Mas eu xingando a mina assim em vídeo Desculpa aí, moça Que o Stereo xingou Eu vou conversar educadamente com ela Pra pedir um bagulho Não, eu pedi educadamente da primeira vez Eu chamei ela de bonita Essa puta japonesa feia pra galera Que isso, olha Aí depois não dá o servidor pra nós Vai ficar todo pra mim Todo chateado Eu já entrei Não Não, também não A gente tá todo todo porque tá com a porra de um silenciador Por isso que ele tá todo João Vial Será que eu consigo colocar o silenciador? Iiii, tu dá pra colocar o silenciador na S12K, cuzão Caralho Caralho, é uma SKS, mano? Cara Você vai jogar do que? Do SKS? Você quer jogar de S12K Você tá com ela aí? Ah, não, vai, vai Eu não sei jogar com essa porra não Foda-se Eu trocaria Não, mas eu não sei jogar Eu também trocaria Mas eu não sei jogar com essa porra não O Stereo Eu vou jogar de M16 Que porra é essa, velho? Foi só pra quebrar a porta aqui Nossa, meu Obliterei a porta, cuzão O Stereo tá todo, todo, todo Todo, todo O bagulho é Que tá Que tá Que tá cheio de Tá todo Oi, Stereo Vambora, Stereo Tá com pressa por quê? Porque o choque is coming A gente tá sem carro E não tá tão perto assim também, né Vambora, porra A gente me avisou Por que eu tinha visto um carro? Pior ter que passar por esse hospital aqui Hoje ninguém vai estragar meu dia Ah, tem que passar por aí Ah, tem que passar por aí Te lembra desse maluco? Check, check, check Não Não lembra? Não? Não É um maluco que dança com umas minas meio estranho Ó, tem uma moto ali na frente na estrada Ah, mas mano, nem pegaria a moto não Acho que vale mais a pena a gente ir na moralzinha mesmo Ou não, né? Tem que ver a gente vai fechar essa porra Cheguei Mordendo as bolas Vê se tem carro ali dentro Estranhamente não, nego Tem, tem, tem de vir daqui Tem não, Stereo É o Dacia ali na frente, filho Ah, vem agora, vem agora Se até o Dacia ficou meio bonito E aí, só marca o ponto aí, mano Ah, não, vai dar pra esperar fechar Fechou e... Vambora Quer ir pra Puxink direto? Vai indo aí que eu vou lá pro lado Caralho, podia ter metido o Double Bug, viu? Só pra você saber Double Bug, pra gente ficar doido Para, boa demais, Stereo Você lembra quantos caras a gente já matou nessa brincadeira aí? Ah, matamos pra caramba, mas... É, não é assim, velho Não é assim, vamos pra Puxink já, filho Chegando lá, não é... Virar... Deus... Pô, vocês estão durando, Matheus? Vocês estão o quê, carrezinho? Durando, acabou de começar isso aqui, filho Nós só pegamos duas armas e já veio pro abate Não trombou a mão arrombada ainda Qual cidade vocês estão? Estão indo pra Puxink Meioca, meioca, meioca do mal Meioca do mal Não deixa não... Olha, estarem ali, ó E aí? Igreja? Eu acho arriscadão, mas vamos aí Vou deixar o carro aqui Só pro mal, pai Essas costas, aparentemente, não tem ninguém Pra subir e pegar a torre, mano Na cidade vai ter Você tem mira? Eu só não peguei mira pra essa porra aqui Tem uma 4x aqui Beleza Então você vai ser obrigado a carregar a gente aí, mano O quê? Volta aqui, porra E aí, bora jogar pra ganhar? Tá lógico A gente joga pra ganhar Então, se quiser vir aqui onde eu tô aqui é 100% o Cusão É, podia fechar um pouquinho Se fechar um pouquinho mais pra esquerda é bom pra nós Senão a gente vai ter que sair desbravando a cidade aí Ai Ai, ai, ai me pirou Ai, ai, ai me pirou Beleza Aproveitei, acertei a DPI Filhão, só ter paciência agora Vou pegar um lanchinho Sniper de elite, né filho? O atirador E você? Fui eu Queria ver até onde eu consegui arremessar Cara, que cena bonita, velho Que chego bonito Vai tomar no cu, mano Agora que eu tô jogando ele também no ultra Tá bonito mesmo Vou ver uns tirinho no SE, viu Não, mentira Não, é no SE não É no 210 ali, mais ou menos Eita Eita Galerinha, se quiser vir aqui Eu tô no cover, hein Passa coladinho aqui Ai, caralho Não, caiu pra dentro da igreja Tá bom Pelo menos a gente tá safe também Cheguei Bom, vamos ver onde vai fechar essa porra Pode fechar fora da gente agora Aí fudeu Se fechar mais duas vezes em nós, tá bom Não, pode fechar fora Porque nós tá de calma Baso bom, baso bom, baso bom Hum, ali, hein Quer ir já pro meio da bagunça? Não Já deitar lá pro meio? Eu esperaria aqui de boa Depois vai ser foda Você acha? Mas é que sabe Ah, você que sabe A gente sempre morre tentando chegar no Na área aberta Que vai fechar na área aberta Então, bora A gente pode já se jogar lá no meio do feno, né? Do feno, é Fico na dúvida de que caminho seguir por lá, né? Vamos aí Quer ir de carro? Ó, a bala tá comendo De carro A gente larga o carro Me joga lá no meio do feno de carro, né, amor? Peraí, deixa eu pensar Joga lá no meio do feno, cara Vou jogar nessa torre aqui, ó No azulzinho ali Cara, vocês perderam o que eu não sei o que eu vou falar, mas não O cara chegou Cara, travou Travou, espera Travou, travou Tenho culpa Que o bagulho é tudo quebrado Meu Deus, velho Olha o que ele aprontou, galera Tem o que fazer não, filha Dá pra entrar debaixo do carro Adivinha Ô, Estélio De 0 a 10 Quanto você vai ficar bravo se eu tiver bugado o jogo? Não fez isso Ai, boa, boa, boa Só atola ou não atola? Vou atola, vou atola Vai, desiste a pôr, então Que você é o piloto aí do bagulho A bala tá comendo, filha Olha, eu marquei o pontinho lá Maneiro de parar ali Que é uma torre, entendeu? Mano, eu quase buguei esse jogo, velho Você podia ter me matado mexendo nesse carro Deu tudo certo Eu acho que o destino tá compensando a gente Por incrível que pareça, mano Compensando a gente Ó, uma moto tá aí Uma moto tombada Para não, para não, para não Lá na torre, lá na torre, lá na torre Ficar no Fê na toa não Ah, eles já levam um tiro já No meio da torre aí No meio da escada No meio da escada Tá todo mundo olhando a gente É isso que ia acontecer, porra Ah, não vai acontecer isso aqui não A gente vai ficar aqui, ó Era na direita Aqui no meio é um bom negativo Aqui no meio é um bom negativo, mano Fica aí, pedido Eu vou arrastejando até a torre lá, velho Vai lá, vai lá, vai lá Tira aí na direita, hein Foda essas partes de lama, velho Tira aí Tira aí E 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 aí Cara sério Tá mais Tá mais Pode ser Que eu Vê E aí Volta rastejando até o carro, mano, vai usar ele de novo Alguém tem alp, alguém tem alp aí? Eu tenho Cauê, você é o melhor do time pra ficar pedindo um alp assim? Não, eu tô em útil Caralho, Cauê, não foi esse menino que eu treinei, não Mano, o cara aqui, só pra você ter noção, como é que eu tô legal O cara chegou e falou assim, galera, alguém pode me adicionar pra eu não jogar sozinho? E ninguém falou nada Que dó, velho Ih, você tá rastejando? Tô Achei um cantinho aqui, parei, tô, tô nice Tô com o cover da pedra aqui Curtindo a movimentação do Feno Porra, a molecada já pegou um balde de pipoca Tá aí, curtindo a nossa partidinha, a nossa vitória Tão reclamando Porra, a partida deu spoiler no vídeo, que ganhou Desculpa, desculpa, velho Desculpa pelo spoiler, vocês tem que entender aí que, né Quando a gente ganha, a gente fica tão emocionado que a gente tem que, né, colocar aí no título Ganhou já? Ah, eu, Cauê, a gente vai ganhar, velho A gente ainda não ganha, mas a gente vai ganhar Então, já tô adiantando Não vai ficar bravo que eu ponho no título, ah, ganhamos e tal Dá uma certeza que já foi nos comentários Opa, Tiff, que raiva, você deu spoiler, velho Depois fala que deu spoiler Depois fala que deu spoiler Depois fala que deu spoiler É verdade Nos meus últimos, tá sendo sempre isso Ah, se você ler seus comentários, você ia parar de pôr spoiler no título Carro, carro, carro Ah, onde, 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 onde Não, não, vamos pro carro Vamos pro carro, vamos pro carro Tem carro na nossa esquerda, passou pulando Pulou Bora pro nosso, bora pro nosso Quem dirige? Eu ou tu? Você, você, você Peraí, o pau tá comendo Ó, cara reto, cara reto ali, cara negativo Cara negativo Caiu, iiii, caiu uma caixa do nosso lado Mano Ó, cara, lá na torre, onde você queria ficar Fazer barulho Subiu lá Subiu? É, você vai ter que vir pra cá, mano Posicionei mal o carro Tá vindo Tô olhando pro outro lado aqui Pro lado do cara que tava subindo Que viu a gente escondendo Ih, caralho, a gente ainda tá meio fora É você que tá tirando, né? É Tirei só pra atrasar o cara A gente tá meio fora Ai, ai Não, foi perto Quando sai, quando sai esse barulhinho Pum, pum Foi perto Quer pegar o carro e sair daqui? Cara, não sei, Patif Tô confuso Tô com dúvida Tá fechando, hein? Tem, Patif, tô confuso Tem cara desceu ali pro negativo É, então Esse cara do negativo Tá me preocupando Passou a nessa, mano É agora, velho Carro ficou fora? Ficou Cara, que tão ali tão fora Eles vão ter que subir de novo Ó, a gente tá no ponto mais alto aqui Tem um subindo aqui Tem um subindo aqui Do seu lado? Derrubei Beleza Tem um amigo dele, então Deixa quieto Tô vendo um aqui Tem um na minha frente aqui Batei Tem dois na minha frente Não viram a gente ainda Te viram Te viram Tá tirando em você Tá tirando em você Meu Deus, cara Ah, cuidado Cuidado 105, 105, 105 105, mano Meu Deus Meu Deus Você foi muito maluco agora Eles tão ali Eles tão ali Não viraram os dois em você, velho Agora tá hora de comer eles Tentando, velho Pera aí Tô mirando em você Ah, mas tem alguém atrás deles Você vai comer eles, velho Falta cinco segundos Pra começar a correr, hein Tô vendo o cara daqui, velho Tô vendo o cara daqui, velho Eu tô vendo Eu vou ruxar nele Senão ele vai morrer pro choque Devei tiro dos dois lados aqui, mano Batei Os dois, também batei outro Vambora, vambora, vambora Só que eles tão levando tiro, mano Eles tão levando tiro Então tem cara dos dois lados aqui Cercando eles Cai aqui, cai aqui Cai aqui É, nós e mais dois, tá? Tá Tô dando tudo que eu tenho de energia Acho aqui Pati, vamos fazer estratégia Um pega por um lado O outro pega por outro Pera aí É o jeito, mas eu queria saber Onde os caras tão, mano Então Ó, tô levando tiro aqui Nem sei da onde... Ah, mano Não sei da onde tô levando tiro Eu não sei, velho Eu não sei, não faço ideia Já vi Você viu aonde? Eu não sei, mano Não sei mesmo Não achei Tem dois Juntas de sniper ainda Pra piorar Ele vai ter que correr Quando ele correr Eu vou matar ele Nossa, ele não morre, mano Deitei ele Beleza, falta um Falta um Cuidado Olha, tô vendo, tô vendo, tô vendo Deixa eu manter uma bala no cara, velho Você tem uma bala Ah, matei Matei, ganhamos Matei, matei Boa, garota Eu só vi o sangue voando E minha bala pegando Mais uma vitória Espera O que eu falei, Cauê? O que eu falei, Cauê? É, falou que ia ter uma vitória Desculpa Desculpa pelo spoiler no título, pessoal Um beijo e tchau